A barra de apoio em PVC da Astra é uma solução segura para diversos ambientes, ideal para ser instalada na área do banho, próxima ao vaso sanitário, banheira de hidromassagem e escadas. Fabricada em PVC e reforçada internamente com nervuras, ela suporta até 150 kg, conforme exigência das normas da ABNP. Certifique-se de que o local escolhido para instalar a barra não é passagem de nenhum tipo de tubulação. Desloque as canoplas de acabamento, deixando aparentes as furações dos flanges e posicione a barra de apoio no local escolhido. Marque as posições dos furos. Faça todos os seis furos utilizando broca de 8 mm. Pegue as buchas que acompanham o produto e posicione-as na parede de alvenaria. Coloque a barra e fixe-a com os parafusos. Retorne então as canoplas para a posição original, dando acabamento sobre os flanges. A barra de apoio em PVC da Astra está disponível em quatro opções de comprimento, todas com 36 mm de diâmetro. Música 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 Música